Tô gravando Bora aqui ó Virei, virei, virei Virei pra esquerda Ó Esse balão bem aqui, nós vamos passar nele Ele é um cofre também Por isso que eu falei pra nós cair aqui A menor cair aqui, iluti Depois vai lá no cofre lá Só que o foda é que tem filha da puta Que fica marcado E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Só vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo, Rogério Tem cura pra tu, vem Só deixei Olha aí, ó Cura pra cacete aqui, vem Rogério? Aqui, mano Aqui, ó Tem subir roxo aqui, ó Rogério, pra tu Eles estão aqui atrás da gente, ó Estão aqui na esquina nossa aqui, ó Abre esse drop aqui, não tá fazendo mal a ninguém, né? É porque eu tava... Vem correndo pra cá, opa, esse negativo Aham, vem pro negativo aqui, ó Esse negativo aqui tá suave Aqueles caras do balão vai ser chatos, viu, véi? Não troca com eles, não Eles estão bem melhor do que nós Já dei 100, já dei 100, já dei 100 pra ficar quieto 200, matei, matei, matei Mas vai restar, mas matei Ah, eu sou muito Eu sou muito bom de sniper Vai se lascar, véi Aqui, tá, dá, dá Vem cá, vem cá, vem cá Sobe aqui, ó Não vai dar lá neles Mas nesse tempo já restou, tá? Rogério, comigo, comigo, comigo Vem cá Tá, tá comigo Entra aqui, Rogério Entra aqui Se eles entrar, nós sapeca Se eles entrar, nós sapeca Ó, fica, fica mirado na porta Fica mirado na porta Fica mirada na porta Aham Desceu Estão subindo Lá pro Oh, aqui tá safe Volta pra cá Ah, aqui, 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 aqui Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem! Ele tá em cima, velho. Cara, não tem um podinho aqui, mano. Pra eu subir nesse bosta. Caraca, que ódio. Matei. Calma, calma, dá, 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 dá cara tá eu vou lá nele é nós o velho criou uma bolinha ele pode subir daquele cara logo o cara deu um olé e nós ele eu vou seguir desenho